Música 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 E salve, salve galerinha, Roosevelt, aqui de novo no jogo Dark Souls 3, continuando aí as aventuras, a saga desse viking, é esse costume aí de viking aí, do vikingzinho bacana aí, de nome Eric Blue de Axie, Eric Blue de Axie aí que foi um dos vikings, um dos dez vikings mais famosos aí, e é isso galera, vamos partir então para mais um boss, beleza galerinha, então vamos que vamos né, mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam de deixar né, de dar aquela chinelada no joinha, para poder compartilhar aí o meu trabalho, chamar os amiguinhos para verem, conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço galera, beleza, então vamos partir, estamos quase chegando lá, né, na portiola do boss, aqui os vigilantes do abismo, e vamos lá, vamos encarar aqui uns bichinhos, uns monstrinhos aqui pelo caminho, até chegar, na porta do boss, temos uns bichinhos aqui, de buenas, deixa eles aí, vou encarar esses ali em cima, aqui ele vai, vamos trestar com esses caras aqui, oba, não pegou, o machadinho, pegou agora, pronto, tem aquele camarada ali ainda, deixa ele trestar com esses bichos ali, cuidado cavaleiro, vai calar nas suas costas, oba, valeu amigo, é a treta dele, pera aí cara, tome, a treta dele, boa, 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 aí sim, agora a gente vem pra cá, vamos acender aqui a nossa, bobeirinha, e chamar uma ajudante, sombra pálida de londor, e vamos partir pro boss, vamos partir pro boss galera, vamos partir pro boss, e vamos lá, reverência de bomboar, vamos, vamos partir pro boss, e vamos lá, e isso defende Defendimento Um alto Boa Peguei dois aqui Pronto galera, chegamos nele Vigilantes do abismo Vamos encarar o boy Pegar aqui pra encarar o boy Usar uma flor verde E partir Vamos ver essa cutscene bonita Da hora Tinta Partiu, partiu galera, partiu Vambora Opa Pronto Vamos pegar esse aqui Vai, só mais um golpe Pronto Pronto Primeira fase finalizada Vamos esperar a segunda fase Segunda fase Pronto 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 Boa! Vamos lá! Oba! Tem um negócio aqui Mais uma flor verde Opa! Eita fogo novo Pegou em mim a pessoa Boa! Coitado cara! Estão fazendo. Finalizando! Finalizando! Fica certo bicho! Finalizando Agora foi, galera Eita, mas que coisa É isso aí, mais uma vitória Dele Eric Bluejax Galera, o nosso querido Viking É isso aí galera, então Até o próximo vídeo E valeu e fui